Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer um tourzinho rápido aqui pelas samambaias. Começando aqui com essa asplenho, uma samambaia linda, de fácil cultivo, uma planta muito resistente, que aprecia o substrato rico em matéria orgânica e o vaso precisa ter uma boa drenagem. Uma planta que deve ser cultivada em locais com bastante luminosidade, mas sem sol direto. Especialmente nos períodos mais quentes do dia. Sol direto pode queimar suas folhas. E aqui nós temos avencas. As avencas podem ser cultivadas em locais de sombra com bastante claridade ou em locais de meia sombra. Onde recebo o solzinho filtrado do comecinho da manhã ou do finalzinho da tarde. Aprecia a umidade, portanto a rega deve ser frequente. E aqui mais uma samambaia lindíssima. Samambaia chifre de veado. Essa é uma planta de cuidado simples. Ela não gosta de ventos fortes e nem sol direto por um período muito longo. Quanto ao substrato, o substrato deve ser semelhante ao substrato das orquídeas. É rico em fibra de coco. E aqui nós temos mais avencas. Uma planta de folhagem delicada e exuberante. As folhas das avencas são bem sensíveis e não toleram muito vento. As avencas também são plantas epífitas. E podem ser cultivadas sem substratos, em chaxim ou em troncos de árvores. Portanto, são ótimas opções para serem cultivadas em vasos suspensos. E quanto à multiplicação, a avenca multiplica-se por esporos ou por mudas que nascem junto à planta. E aqui temos mais um asplênio. E agora vamos ver algumas samambaias que estão saindo da dormência. Gente, essa época do ano aqui não é uma época boa para as samambaias. O clima aqui está muito seco e ventando bastante. Aqui eu tenho uma samambaia do Amazonas. Está saindo as primeiras folhas. Essa também estava em dormência. Essas samambaias, elas ficam aqui embaixo do telhado. Coloquei elas aqui há poucos dias. E elas gostaram aqui do local, porque já estão brotando folhas novas. Aqui mais uma samambaia do Amazonas. E aqui no canto, eu tenho uma avenca de metro. E falando da adubação das avencas e samambaias, normalmente eu faço com torta de mamona e farinha de osso. E uma outra opção é você usar o bocache, que é um adubo orgânico de liberação lenta. Lembrando que você nunca deve exagerar na dosagem. A adubação normalmente eu faço a cada três meses ou quando eu vejo que a planta necessita. E aqui eu tenho mais uma, samambaias chifre de viado. Essa é cultivada em um cachepô de madeira. Gente, e aqui eu tenho essa orquídea sirtopódio, que está linda, está em floração. Por enquanto, sair essas duas hastes florais é uma orquídea que floresce bastante. E quanto à rega das samambaias, você deve manter o substrato úmido e não encharcado. O encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. Por isso, é importante que o substrato seja leve e que o vaso tenha uma boa drenagem. E para você manter a sua samambaia bem verdinha, uma dica muito boa é você borrifar água nas folhas naqueles dias de mais calor, sempre no finalzinho da tarde. E aqui mais uma samambaia chifre de viado maravilhosa. Essa é cultivada em um vaso feito com tela de galinheiro. Olha que espetáculo! E o substrato que eu uso é fibra de coco, pedacinhos de madeira em decomposição, carvão, casca de pinos. E aqui mais uma samambaia linda. Aqui eu tenho uma samambaia jamaica. Essa também é cultivada na casca de pinos, fibra de coco e carvão. Uma samambaia muito resistente e de fácil cultivo. E aqui eu tenho mais algumas avencas. E falando do substrato das avencas, o substrato deve ser leve, rico em matéria orgânica. O vaso precisa ter uma boa drenagem. E a avenca é uma planta que não gosta de passar sede. Então você deve manter o substrato sempre úmido. E não encharcado. O encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. E é muito importante que você faça poda de limpeza para retirar as folhas secas, aquelas folhas mais velhas. Isso faz com que a planta fique sempre bonita e imita novas brotações. Aí aqui eu quero mostrar para vocês mais algumas samambaias. São samambaias bem simples. Essa brotou aqui no vaso de orquídea. Daí eu retirei do vaso de orquídea, coloquei aqui nesse vaso. E ela está aumentando a cada dia. E essas samambaias aqui, elas estão pegando o solzinho da manhã e algumas horas também de sol no finalzinho da tarde. Estão bem bonitas. Essa aqui é mais uma nativa. Bem diferente. Essa é uma das samambaias que estavam em dormência. Ela agora começou a brotar novamente. E aqui eu tenho a samambaia paulistinha. Essa é uma planta de forração. Essa é uma samambaia que se adapta tanto à meia sombra quanto ao sol. E aqui ao lado eu tenho a samambaia alface. Essa também é uma planta muito resistente, de fácil cultivo e rende bastante. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando aqui algumas samambaias e avencas. Algumas dicas de cultivo. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!